Say what you wanna say, come on, jump and write it Say what you wanna say, touch you writing Say what you wanna say, come on, jump and write it Onde é, mo, way na way, say will I, will I, will I É, é, é pra dançar, é, 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 é pra agitar É, é, é pra dançar, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá É, é, agitação, é, é, coração Vem com a gente, bora virar Se botar, não é tão assim I think I'm gonna watch my tonight I think I'm gonna make you a ride And I can see, I see your mind I know you're gonna Because I'm gonna make you the ride D-d-d-d-d-d-d-d-d-dj-i-s-treva-assis Run away, think it away Run away, Delilah Run away, think it away Run away, Delilah O bagulho tá louco 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 Vem com a gente me virar O nome é Estrela A Fazendo você dançar Então sabendo Aqui não fica chata Sou MC, assiste ele ao vivo O sabendo se passa Lá vai fogo E aí como é que tu tá, tá bem? Penda nova, perda nova Penda nova Penda nova Penda nova Penda nova Penda ba As queridinhas Vou levar o restaurante da baixinha Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e pede Me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E morri no talo Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E morri no talo Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E morri no talo Machuquei, machuquei Lenda nova, lenda nova, lenda nova Machuquei, machuquei É terra do gemi Lenda nova, lenda nova É terra do gemi E vem com a gente Eu não me esquanto Se é ar-condicionado Simone Santos E vem com a gente Vê se der só de gracinha Se é ar-condicionado E a Simone Santos Do coxinha Vem nessa vida